E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Ah, galerinha, vocês devem estar estranhando o meu cenário. É que eu estou em outra cidade. Estou de férias, uma semana de descanso do trabalho. E vou fazer o quê? Gravar muito conteúdo para vocês. Embora no momento exato deste vídeo já não estou mais de descanso. Mas, enfim. Ah, galerinha, antes de mais nada, já quero pedir para vocês o quê? Se inscrever no meu canalzinho. E o polvinho do humor está dizendo, ele está sorrindo para dizer o quê? Para vocês ativarem o sininho para receber todas as notificações, né, galerinha? E já deixa muito like para fortalecer o canalzinho. Marcelinha está em todas as redes. E outra coisa, comenta aí, queremos saber o quê? A sua opinião. Vamos chamar a vinheta, polvinho? Roda a vinheta, produção. Clique! Polvinho, eu estava pensando aqui. O que acontece com quem não ativa o sininho, não se inscreve, não deixa like, não comenta? Polvinho, fala aí para eles, como você fica? Marcelinha, eu fico de muito bom humor. Ative esse sino aí, para me ficar de bom humor. Entendido, hein? Fui! É, galerinha, esse polvinho é feroz, mas vamos para o vídeo então. Faz tudo aí que ele pediu, hein? Aí, galerinha, e vamos parar de enrolação e vamos jogar o nosso joguinho. Foninho, hoje é uma gameplay daquele jogo Flipper House. Não sei se vocês conhecem, que é um jogo muito legal que você decora a casa e tudo mais. Ai, galerinha, me perdoe. Hoje eu estou sem foninho. Vai com esses bichinhos aqui mesmo, porque como eu estou em outra cidade, eu esqueci, né? Mas chega de enrolação e vamos lá! Galerinha, eu achei um foninho de ouvido. Vai esse aqui mesmo, ó. Demais! Então, vamos lá, galerinha, jogar o nosso joguinho de decoração. Vamos colocar aqui novo jogo, né? Ao iniciar um novo jogo, perderá seu progresso até ao momento. Tem certeza? É claro! Vamos lá, vamos iniciar com vocês. Simbora! Vamos lá, então, galerinha. Bem-vindo ao House Flipper. Este jogo permitirá comprar, renovar, decorar e vender casas reformadas. Por enquanto, no entanto, você precisa se contentar com este barraco. Oh, my God! Vamos morar em um barraco que você poderá chamar de escritório e o laptop será seu centro de comando. Hum, vamos lá, galerinha. Obrigado por comprar o Flipper House Garden. Ah, isso aqui é coisa... Ah, isso aqui é coisa, né? Não tão importante. Ai, gente! Que bagunça! Eu tenho que limpar, gente! Nosso barraquinho tá cheio de bagunça. Vamos limpar! Vamos já começar tirando essa sujeira daqui, galerinha. Esse balde de lixo. Olha isso, galera! Isso! Olha, gente, a nossa portinha. Que velhinha, tadinha. My God, gente! Que sujeira! My God! Já vamos catar a sujeira aqui. É um barraco, mas pelo menos vamos deixar meio que apresentável, né, galera? Isso aqui, o que que faz com isso aqui? Ah, é só pra mudar de lugar. Deixa aí em cima mesmo, meu filho. Deixa aí bem em cima mesmo. E aqui? Que que é aqui, galera? Ah, é o nosso banheirinho, gente! My God! Ai, gente, vamos fechar a porta aqui. Vamos ver. Já vamos catar essa sujeira aqui, porque pelo menos nós estamos limpinhos. E agora? E agora? Hum... O laptop, seu laptop. O laptop permitirá que você receba pedidos, compre casas e se mova entre elas. Você ainda não pode comprar uma casa, mas parece que você já tem seu primeiro pedido na caixa de entrada do e-mail. Hum... Vamos lá, galerinha! Vamos lá, gente! Oh, my God! Isso, já vamos ver aqui o que que a gente tem, hein? E-mail. Sandra Marques, roubo do radiador da minha casa. Assunto. Assunto. Olá, eu gostaria que sua empresa limpasse minha casa pelas fotos postadas no Face Spam. Sei, o meu ex-namorado invadiu meu apartamento, fez um bordel no interior e roubou o meu radiador. Por favor, é possível que algo mais esteja faltando? Por favor, organize a casa e instale os dispositivos ausentes. Eu gostaria de não informar a polícia sobre o caso. Vou resolver com o meu ex-namorado depois de voltar de uma viagem de negócios. Cumprimentos, Sandra Marques. Já vamos aceitar, né, galerinha? Porque nós estamos sem money, né? Precisamos aceitar, né? E já chegamos na casa. Uma lista muito mais detalhada de tarefas para a tarefa que encontrarás nos tablets. Parabéns, você desbloqueou a nova ferramenta. A partir de agora, você poderá limpar a sujeira com uma esfregona. Então, galerinha, cada episódio nós vamos limpar uma casa. Então, vamos lá, galera. Sim, bora! Gente, olha isso, gente! Olha a sujeira! E aqui, ó, no cantinho aparece tudo que a gente tem que fazer, ó. Limpar o lixo, limpar a sujeira, monte os dispositivos, radiador. Então, vamos, já vamos. Não vamos perder tempo, galerinha. Vamos limpar esta sujeira toda. Ó, vamos erguer a cadeirinha aqui, my gods. Isso. Deixar a cadeirinha até... Não, minha filha! Para aí! Eita, Lele! E agora, galera? Tem mais sujeira? É claro que tem, né, gente? Olha isso! Latinha... Essa caixa aqui... A mesa... Vamos que, ó, tem mais sujeira aqui, ó. Já vamos mudar aqui, ó, pegar a esfregona e vamos começar a limpeza. Deixar tudo limpinho e organizado, porque nós somos uma empresa perfeita. Vamos limpar a sujeira da parede. Gente, olha isso, gente! Quem dera se na vida real fosse assim, hein? Limpar-se tão rapidinho. Vamos... Endireitar esta mesa. Isso! Vamos colocar a cadeirinha aqui, ó. Retinha. Vamos colocar esta cadeira aqui, porque... Primeiro nós vamos dar uma limpada aqui. Deixa esta coisa para lá. Hum... Outra sujeira aqui, galerinha! O nosso vasinho, mas primeiro vamos pegar a nossa esfregona e limpar este chá. Olha isso, gente! Aqui, vamos limpar a mesa. Hum... Gente, olha isso! Olha como uma simples limpeza já dá outra cara na nossa casinha. Será que tem jeito de fechar isso aqui? Não, não tem jeito. Vamos pegar este vaso aqui, galera. Colocar no lugar. Isso! E agora? Que jeito que faz para aparecer o tablet mesmo? Cancelar. Agora, Marcelinha, esqueceu. Nossa, gente! Olha o sofá! Que sujeira, galerinha! Montar os dispositivos. Ah, o tablet é... Esse aqui? Deixa eu ver. Ah, achamos o tablet. Vamos comprar um mais baratinho, né, galerinha? Porque nós não temos muita grana. A partir de agora, você tem um tablet disponível. Pressione essa tecla da setinha para removê-lo ou ocultá-lo. Ele permitirá que você compre coisas. Será útil e mais organizado. Hum, muito bom! Já vamos estar lá aqui o nosso dispositivo. Agora, galerinha, tem que apertar. Isso! Demais, gente! Viramos aqui uma mecânica. Perfeito! Agora, limpe a sujeira. Hum, será que essa janela está suja, gente? Por enquanto, não. Mas já vamos abrir a janelinha aqui. Diz que ainda tem sujeira nessa sala, galerinha. Aonde será que tem sujeira aqui? Vamos dar uma bisoiada. Vamos fechar essa porta. Hum, olha a sujeira aqui, galera! Encontramos! Hum, demais! Ligue o tablet para escolher o que você deseja colocar. O ponto de habilidade que você adquiriu. Hum, muito bem! Cadê? Oh, my God! Ainda tem coisa para a gente fazer, ó, gente. No quarto e no quarto de banho. Demais! Vamos ver se ainda tem sujeira aqui, galerinha. Isso, agora, se eu quiser terminar o pedido sem ter concluído, eu posso. Mas aqui nós somos uma empresa muito topzera. E é claro que nós vamos concluir o nosso pedido. Hum, gente, olha, nossa casinha já ficou um moche. Agora vamos limpar esse quarto aqui, ó. Hum, ó a sujeira, galera! Vamos limpar tudo. Gente, sujaram até o colchão, my God! Hum, gente, olha que penteadeirinha bonitinha. Hum, aqui a sujeira até que não estava tanto, galera. Agora, e aqui? Vamos ver o que tem aqui? É, o banheiro! Vamos limpar! Limpar a sujeira! Toda, todas as tarefas estão completas! Demais! Não vamos arrumar esse negócio aqui, né, galera? Isso! Hum, gente, então vou mostrar pra vocês como que ficou a nossa casinha. Olha, galerinha! Que luxo! Tudo limpinho e organizado! Hum, somos uma ótima empresa! Terminamos tudo! Estado atual da conta, 30.119,21. Rendimento, 785,39. Vamos terminar o nosso pedido. 100% do pedido concluído. Pode terminar agora, tem certeza? Completíssimo, galerinha! Terminamos o nosso pedido e voltamos para o nosso cafofo do horror. Ai, ai, brincadeira, gente! Hum, olha o nosso cafofinho, gente! Bom, galerinha, é isso! Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa muito like aí, comenta aí. Queremos saber a sua opinião. Um super beijo da Marcelinha. Até a próxima e tchau, tchau! 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 Tchau!